Legal, estamos de volta com o Atletas no Ar e hoje nós, como falamos, temos uma participação especial aqui do pessoal da Corrida e Caminhada Você Cristão, a Renata. Renata, obrigado por ter voltado. Renata que esteve aqui antes informando e nos falando como ia ser a corrida que aconteceu no feriado dia 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo. E, obviamente, hoje ela está de volta aqui com alguns dos que participaram lá no dia 7 de setembro para poder dar uma... para contar como é que foi, como é que aconteceu e aí já o que vem pela frente do pessoal do Você Cristão. Renata, obrigado pela sua volta aqui. Conta um pouco para a gente do dia, enfim, da expectativa que você estava antes e como é que aconteceu tudo lá no dia, que foi muito bacana. A nossa equipe esteve lá com o Natan, não foi isso, Natan? Foi bem legal. É isso. Conta um pouco para a gente do que você mais gostou lá do dia e como foi que aconteceu a corrida no dia 7 de setembro. Então, a corrida, ela superou todas as nossas expectativas, graças a Deus, com a graça de Deus que nos ajudou, né, para a realização desse primeiro evento. Porque, eu já tinha dito anteriormente, foi muito difícil para a gente conseguir a liberação de todos os órgãos para esse evento. Então, em primeiro lugar, a gente, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Foi um sucesso o nosso evento, sem dúvida. Vamos aproveitar e vamos apresentar, então, quem está aqui com a gente. O Clodoaldo Azevedo, que está aqui com a gente, que foi o terceiro lugar na corrida masculina. Temos a Gisele Barros, que foi o terceiro lugar na feminina, que está aí na sua tela. E a Jéssica Ladeira, que foi a segunda colocada na corrida, no geral, feminino também. Gisele, o que você fala? Você foi o terceiro lugar no feminino. Diz para a gente o que você achou do dia, como as coisas aconteceram e do prazer também de poder estar no pódio, né, e de estar aqui hoje também para receber essa premiação. É, para mim foi bastante proveitoso estar participando de uma competição que não tem um fundo, assim, uma visão lucrativa, né, tem a visão de benefício, é a saúde e o bem-estar, principalmente dos cristãos, né, que é o foco principal dessa corrida. E poder participar dessa prova, para mim, foi muito bom. O apoio, a organização foi excelente, estava tudo, tudo correu super bem lá, né, e poder subir no pódio, uma corrida dessa, tá ali, no terceiro lugar, para a gente, é sempre gratificante. Muito bom. Gisele, Gisele, Gisele já falou, a Jéssica, conta um pouco para a gente agora das suas percepções daquele dia, e, enfim, segundo lugar, como é que você chegou próxima da primeira? Eu queria, sempre quis saber, qual é a sensação de você cruzar aquela faixa comum, no seu caso, é, diz pra gente, Gisele. E se você chegou próximo aí da primeira, como é que foi ali o gostinho de, de repente, estar disputando o primeiro lugar, fala pra gente. Pô, a chegada foi maneira demais, foi só dando gás, assim, teve um que ganhou no finalzinho, assim, fez uma ultrapassagem bem próxima da linha da chegada, foi você, não foi? Acho que foi eu, né? Caraca, ele deu o gás no finalzinho. Daqui a pouco a gente vai falar com o Vanda Lula. Fala, Gisele, fala pra gente um pouquinho. Então, pra mim foi muito gratificante participar de um evento cristão, né? Não é sempre, a gente não tá sempre participando, então, quando tem, a gente tenta prestigiar ao máximo, eu fico muito feliz. A organização foi excelente, foi tudo perfeito. A corrida também, foi uma corrida muito disputada o tempo todo, mas a gente deu o nosso melhor e fico muito feliz de estar participando novamente aí. Legal. Fala aí. Vocês como atletas de grande rendimento, os 5 quilômetros não é a modalidade de vocês. Vocês costumam concorrer em qual tipo de competição? Sim, pra mim é, porque eu participo mais de corridas curtas, né? A gente fala 5 quilômetros, 10 quilômetros. Então, assim, pra mim, a minha especialidade é o 5 quilômetros. Qual a diferença de uma pra outra, assim, de administração, de treinamento? Sim, o 10 quilômetros é mais fundo, né? E o 5 quilômetros é mais curto. Então, tem todo o preparo, tem todo o treinamento diferenciado. E o 5 quilômetros é mais veloz. A resistência dos 10, né? E o 10 quilômetros é mais resistência. Então, tem essa diferença. Pode dar um pouquinho mais de velocidade no de 5 quilômetros. De 5 quilômetros. Você tem que administrar melhor pra não faltar gás no final, né? Exatamente, tem que administrar o tempo todo. Isso aí. Antes de falar com o Clodo Aldo, Renata, eu queria aproveitar, você tinha comentado antes sobre o número de participantes iniciantes, digamos assim, na caminhada e na corrida no dia. Fala pra gente, tinha muita gente lá que nunca tinha participado de um evento desse, de uma corrida, né? Como é que foi? Era o objetivo de vocês nesse caso? Exatamente. Esse foi um dos objetivos que nós alcançamos e ficamos super felizes, porque houve uma pesquisa dentro da Decathlon, onde 50% dos nossos participantes nunca participaram de uma competição, nunca caminharam, nunca correram. Então, assim, pra gente foi o máximo, né? Ver o povo aí de Deus preocupado agora com a saúde. Cuidado do corpo. Cuidado do corpo. Então, assim, conseguimos esse grande objetivo que é fazer, combater a obesidade e fazer com que as pessoas pratiquem exercício físico. Vocês conseguiram ter um retorno de quantos participantes vocês tiveram lá no evento? Nós tivemos aí em torno de uns 5 mil inscritos e eu acredito que lá no aterro, até por causa da chuva e por conta do feriado, talvez umas 3 mil, 4 mil pessoas nós tivemos no local. Legal. Clodoaldo, passa o microfone aqui, Jéssica, para o Clodoaldo. Conta um pouco pra gente como é que foi lá o seu dia, a corrida em si, o Natan estava lá e viu a sua grande ultrapassagem no final. Enfim, fala um pouco como é que foi essa chegada pra você aí, deu aquele gázinho mais forte no final pra conseguir o terceiro lugar. É, foi como a Jéssica falou, né? A prova foi disputada do começo ao fim, né? E ali eu seguindo o camarada ali que estava à minha frente, no retorno lá eu encostei nele, aí vim ali administrando e eu já estava vindo de uma prova no dia anterior lá de Cabo Frio, que eu cheguei em quarto lugar numa prova lá também, de 5 quilômetros. Eu falei, é, meu irmão, não é por si que eu vou perder o pódio aqui. E eu fui naquela luta ali na garra, aí meu treinador lá falou, ó, cara, falta pouco, falta pouco, vamos lá, abaixa a cabeça, relaxa o braço. Eu, ih, meu Deus do céu, e vamos, vamos. Consegui passar ele faltando uns 40 metros pra chegada ali. Realmente foi bem disputado, bem emocionante. Bom, então, Natan, aproveitando, já que você tinha corrido no dia anterior, né? Conta pra gente como é que é administrar o seu corpo, né? Questão fisiológica. O que que você come, assim, enfim, banana ajuda, potássio da banana. Carboidrato. O que que você faz, o que que você faz, é, de um dia pro outro, assim, correr um dia, no dia seguinte correria de risco, né? É, é aquele lance, né? O costume, o corpo, ele tem que estar bem acostumado com o dia a dia com a rotina. A gente, como atleta de elite, a gente treina em dois períodos. Então, o corpo, ele vai se acostumando muito, e você tem que ter uma boa alimentação, não é só arroz e feijão. Tem que ter o carboidrato, tem que ter os sais minerais, tem que ter a vitamina certa, pra tu poder chegar num nível desse patamar. Que você correr abaixo de três minutos, uma prova de cinco quilômetros, meu irmão, não é fácil, não. É complicado. E com a idade que eu já tô, né, 37 anos, eu acho que eu tô quase pendurando os tênis já, mas eu sei que dá pra ir mais um pouquinho, a gente vai seguindo. A menina que ganhou, por sinal, ela não está aqui, ela tá se preparando, assim como o rapaz, que eu esqueci o nome no momento. Valério. Valério também. Eles falaram que vinham também de competições no dia anterior, e eles falaram que eles ficaram mega felizes, porque eles conseguiram manter alta performance, mesmo estando com o corpo um pouco cansado. E vocês, realmente, todos vocês vieram, né? Provavelmente. É, justamente. Eu saí de Cabo Free num domingo, cheguei no domingo mesmo aqui em Jacarepaguá. Então, o que aconteceu? Eu descansei bastante. No dia seguinte, eu tava inteirão. Eu falei, opa, e pra... Ó, e vou te dizer uma coisa, cara, eu corri melhor do que em Cabo Free. Por incrível que pareça, pelo nível da prova, que foi um nível super forte, pelo camarada que correu, que já vem de disputa antiga com ele, ó, papai, não foi fácil não, mas graças a Deus deu tudo certo. Conseguiu o sprint final ali, né? Justamente, ali nos 40 metros final mesmo. Ali foi a disputa final ali. Era eu ou é ele? É, graças a Deus, papai abençoou. É, o pessoal do Você Cristão até, né, tinha a questão missionária também. A Miriam também, que é sempre muito envolvida com o pessoal dos Atletas de Cristo, da Junta de Missões também, com as viagens missionárias, né? Eles também tinham esse objetivo de voltar os fundos arrecadados por questões missionárias, né? Não, muito legal essa iniciativa, porque é uma maneira de você demonstrar também para as pessoas que nós cristãos temos essa preocupação em cuidar do corpo, que é algo que Deus nos deu, saúde, a vida, é algo que Deus nos deu e a gente gosta muito de preservar. E é uma forma da gente proclamar para essas pessoas, não só a mensagem da vida, da saúde, do bem-estar, mas também, do amor de Deus, que a gente consegue fazer tudo de uma maneira decente, organizada, animada. Muito legal, parabéns, Renata. Agora, eu tinha uma pergunta para fazer para o pessoal. Pode fazer. Porque, geralmente, as pessoas, elas acham que correr é um negócio meio difícil, assim, né? O pessoal, geralmente, começa, né? É, vamos caminhar, correr. Parece sempre uma coisa muito difícil. Por que vocês começaram a correr? Bom, eu comecei no meado de 2005 a correr. Assim, logo depois que eu tive um problema com o câncer, né? Um dia eu era dependente químico de droga. Então, era nesse mundo da perdição. Fumava muito cigarro, fui parar no hospital do Fundão, entre a vida e a morte lá, fiz 12 quimioterapias, 2 biópsias. O médico me desenganou, mas, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de vida. Aí, de lá para cá, comecei a interagir no esporte, nessa oportunidade. E estou até hoje, no esporte, e não saio, estou entre os melhores, e assim vai, né? Você, Gisele, conta para a gente também. Eu comecei cedo também. Comecei com corrida infantil em Petrópolis, que eu sou de lá. E comecei... Comecei com o incentivo da minha irmã, mais velha, né? E ela acabou parando, e eu continuei, comecei a me destacar a nível estadual, nacional, para campeonato brasileiro, sul-americano, até nível mundial também. E eu continuei na carreira, e ela parou. Eu estou até hoje aí. Jessica, um pouquinho também, conta um pouquinho para a gente. Eu sou mineira, né? Comecei a correr através do incentivo do meu pai, que ele é atleta, também era ex-atleta. Comecei também cedo, com 6 anos de idade. Também sou nova, tenho 21 anos. E vim para cá, para o Rio de Janeiro, com meus 14 anos, através do esporte. E daí fui me destacando, fui campeã brasileira, sul-americana, tricampeã sul-americana. Já fui também para a mundial. E até hoje estou aí, no esporte. E esse é o grande objetivo do nosso programa aqui também, que é falar da palavra de Deus e mostrar essas histórias de vida, mostrar a transformação que Deus faz na vida das pessoas, inclusive como atletas no ar, né? Deus através também, usando o esporte para mudar as vidas, mudar a história da vida de muitas pessoas, como vocês podem ver aqui, alguns dos grandes exemplos que nós temos também. Vamos então passar a premiação para eles, Renata? Vamos, vamos sim. Vamos para o Clodoaldo logo? O Clodoaldo Azevedo, que foi o terceiro colocado no masculino. Clodoaldo, chega ali para você receber o seu... Obrigado. Parabéns, Clodoaldo. No sprint final, Clodoaldo chegou, alcançou o terceiro lugar. Temos a Gisele Barros também, terceiro lugar no feminino. Parabéns, Gisele. E a segunda colocada no feminino foi a Jéssica Ladeira. Obrigada, gente. Legal. Renata, para a gente estar caminhando aqui para o final desse nosso bloco especial do Atletas no ar, dá uma palavra do que você, enfim, de um apanhado geral daquele dia e das próximas iniciativas que o Você Cristão vai ter. Estou sabendo que vai ter mais uma aí, está chegando. Fala para a gente. Então, a gente estava falando a questão, como é que foi esse evento, inclusive, para a gente. Gente, eu fiquei uma semana, né? Aí estou... Meu corpo todo dolorido, né? Parece que a maratona foi minha, porque de domingo para a segunda, nós saímos do aterro do Flamengo duas horas da manhã. Eu cheguei em casa, em Jacarapaguá, nós tomamos banho e voltamos para o aterro. Então, a maratona para a gente foi muito grande e a expectativa era grande também, porque por ser o primeiro evento cristão, as pessoas gostariam de ver também como seria essa organização, né? Então, a expectativa era muito grande, se realmente seria profissional ou não. E graças a Deus, para honrar o nome do nosso Deus, a gente conseguiu fazer um campeonato profissional, tanto é que nós temos aqui o pessoal da elite participando, os atletas de elite. O Valério, ele está agora treinando, ele não pôde estar aqui no nosso primeiro lugar, ele foi quarto lugar na meia-maratona do Rio e agora ele está treinando para um campeonato na Espanha, não é isso? Ele está treinando em São Paulo, no interior de São Paulo, junto com o meu treinador, para ir para a maratona na Espanha, acho que a maratona, eu não me recordo o nome agora dela, mas para tentar obter o índice para a Olimpíada do ano que vem. Então, muito legal. Então, assim, a gente está aqui ajudando também esses atletas para os eventos, a Olimpíadas, por exemplo, que vem em 2016. Então, assim, eu quero muito agradecer a TV Boas Novas, toda a diretoria, a Ana, o pastor Marcos Grava, a todos que nos apoiaram, o Festival Nacional de Cinema Cristão, a Decathlon, que foi uma bênção, gente. É tão difícil conseguir patrocínio para esse tipo de evento, eles são atletas e eles sabem disso. A Decathlon, assim, eu não tenho como não falar deles. Eles disseram, não fale, mas eu vou falar, sabe? Assim, eu quero agradecer muito a tudo que eles nos ofereceram. As pessoas falaram assim, poxa, mas por que tão longe? Por que é tão longe? Por que é tão caro fazer um evento desse? E a gente teve uma grande parceira, que abriu o espaço para os cristãos, para chegar lá na loja e poder retirar o seu kit. Quero pedir desculpa por todos os imprevistos, foram alguns, não foram muitos, graças a Deus. Nós tivemos, sim, alguns imprevistos, mas eu prometo aí que a gente está trabalhando para a gente não ter esses imprevistos no próximo evento, mas, de um modo geral, eu acredito que a gente conseguiu o nosso objetivo. Foi o primeiro evento de vocês, imprevistos, como você falou, acontecem, mas o objetivo é sempre ir melhorando e, certamente, da próxima vez vai ser, com certeza, muito melhor. Nós estamos prevendo agora uma corrida para a Barra da Tijuca, vai ser uma corrida noturna, né? A gente, a nossa ideia é que seja a medalha, vocês pegaram a medalha de prata, vocês agora vão pegar a medalha de ouro lá, né? E a gente vem com algumas organizações que a gente ainda está definindo isso, porque a gente tem uma estrutura grande e ainda não sei se a Barra vai comportar essa nossa estrutura. Mas a gente vai jogando, a gente vai falando, a gente vai informando aqui, através do Atletas Nossa, e fica ligado aqui com a gente, que a gente vai estar sempre informando para vocês por isso. Gente, muito obrigado, Renata, Jéssica, Gisele e Gusto Alto. Parabéns para vocês, muito obrigado. Não sai daí que a gente volta já já. Até a volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Obrigado. E aí E aí E aí E aí O que é isso?